BAN DE ELEIÇÕES 2024. Oferecimento Cortês e Companhia. Olá, bem-vindo! Você de casa a mais uma edição do nosso BAN DE ELEIÇÕES 2024. Você sabe que a cada programa, um convidado faz a análise crítica do cenário político aqui da Baixada Santista. Hoje, no BAN DE ELEIÇÕES, a gente recebe o deputado estadual Caio França. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios Tati Band Eleitoral. Prazer enorme poder estar aqui na Band, que é uma emissora que tem essa tradição de poder tratar a política de forma muito aberta, democrática, então é uma oportunidade de poder falar um pouco a respeito das eleições municipais. Deputado, pra gente começar esse bate-papo, essa conversa sobre política, política que está atrelada à vida de todo cidadão, a polarização, a política na Baixada Santista, na visão do senhor que representa todo o litoral lá na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê essa questão da política, o cenário como um todo aqui na Baixada? Olha, a minha expectativa é uma, vamos ver se isso reflete nas urnas. Espero que na eleição municipal o principal esteja o debate sobre os problemas e soluções das cidades. Acho que com muito respeito aos principais líderes nacionais, os que fizeram debates calorosos na última eleição nacional, tanto o Lula, presidente, quanto o Bolsonaro, o ex-presidente, eles pouco vão influenciar, ao meu ver, nas eleições municipais desse ano, especialmente onde não tem, e a maioria das cidades não tem, a televisão acompanhando a disputa local. Fica ali um debate mais nas ruas, nas cidades, na internet também, mas eu espero que as pessoas possam ter o discernimento de compreender que os problemas locais, eles vão muito além de qualquer embate ideológico que possa vir a ter, até porque, seja quem for o prefeito, a prefeita que vencer as eleições, já tem presidente da república constituído pelo voto popular e vai ter que se relacionar, ou imagino que qualquer cidade em sã consciência queira que o seu prefeito, sua prefeita se relacione, seja quem for o presidente, seja quem for governador, então eu espero que o debate municipal esteja em alto nível no debate dos problemas e das soluções que cada um tem para a sua cidade. Deputado, o senhor que, claro, tem que ter uma visão para as nove cidades como um todo enquanto deputado estadual, eu queria, como todo convidado tem feito, a gente tem trazido aí a visão de vocês, na questão, principalmente das cidades mais afastadas, vamos começar Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, como é que o senhor vê, para este ano em especial, essas eleições, a gente vê figuras, as mesmas figuras aparecendo no cenário político, isso é bom ou é complicado para o eleitor, o que ajuda ou o que atrapalha na questão de uma eleição, para a gente começar nessas três cidades? Olha, eu acho que eleição municipal, ela tem uma característica que deve se confirmar, que assim, o governo local, ele vai ser avaliado pelo que ele fez ao longo do tempo, no caso de Peruíbe, por exemplo, nós temos um prefeito que foi reeleito pela primeira vez na história da cidade, que é o prefeito Luiz Maurício, que está apresentando o seu sucessor, que disputa a eleição contra dois candidatos, um que já foi prefeito, que é o Gilson, e o outro que se apresenta tentando pegar um viés mais bolsonarista, tentando pegar essa onda que na última eleição nacional acabou repercutindo. Eu imagino que as eleições municipais, João, ela tem esse perfil muito fincado, assim, as pessoas querem mudança ou querem uma permanência do que está acontecendo. Se as coisas estão bem, se o governo é bem avaliado, normalmente, há uma tendência muito grande do candidato que é apresentado pelo prefeito, tem a sua sequência. Como eu falei aqui, o Luiz Maurício foi o primeiro prefeito na história a se reeleger em Peruíbe, não é um fato qualquer, é um fato bastante relevante para uma cidade. É claro, o candidato que ele escolheu, que é o Felipe Bernardo, é um candidato pouco conhecido do ponto de vista popular, mas eu penso que com o caminhar da eleição e as pessoas vão, ao longo do tempo, procurando saber mais, quanto mais próximas as pessoas vão se definindo, né? Acho que quem tem noção do quadro real é só quem está na política mesmo, como a gente, como vocês, jornalistas também. Mas as pessoas comuns ainda não sabem direito quem são os candidatos. É importante estar por dentro, né? Então, eu diria que as eleições municipais, seja em Peruíbe, seja em qualquer cidade em que você falar, acho que esse cenário de embate entre a manutenção, né, do atual administração contra uma mudança, é o que vai ficar muito enraizado. E aí não vai ficar diferente de Itanhaém, onde nós temos um quadro de reeleição do atual prefeito, que disputa principalmente contra o ex-prefeito Marco Aurélio, que foi quem o apresentou para a cidade, então ali um embate muito forte, e aí depende muito da avaliação do atual governo, nem sempre a avaliação é boa, né? A gente tem quadros em que o prefeito é bem avaliado, tem cidades em que o prefeito não é tão bem avaliado assim. Verdade. E aí eu acho que, nesses casos, a gente está falando de duas figuras, tanto Peruíbe quanto Itanhaém, que já passaram pela administração pública. Então, acho que isso também tem uma... assim, é muito quente na cabeça das pessoas, por exemplo, o mandato que o Marco Aurélio fez na cidade. Exatamente. Fica marcado, né? Acho que isso fica marcado. Acho que ele conseguiu juntar praticamente todos os grupos de oposição, então a disputa lá ficará muito polarizada. Eu acho que isso tende a favorecer, no caso de um governo não tão bem avaliado assim. No Mongaguá, o cenário... nós temos uma escolha do prefeito, que também sempre gera alguma consequência, né? Porque você sabe que as escolhas, muito embora o prefeito tenha normalmente a palavra final, mas você sabe que no grupo do prefeito sempre tem um, dois, três que pretendem ser o sucessor. E o impacto direto, como o senhor disse, se ele vai bem, realmente a indicação até é bem vista pela população, mas se ele não for bem, já começa um ponto negativo. É um cenário em Mongaguá que eu só chamaria atenção para uma coisa, pelo menos as últimas avaliações, inclusive que eu vi aqui na Band, vamos falar de pesquisas registradas, né? Eu não vou falar sobre avaliações, achisos. Estou falando de pesquisa registrada que eu considero um dos poucos instrumentos científicos que você tem de poder analisar o cenário real. O cenário não é tão bom para o prefeito cabeça, a avaliação do governo, mas o que aconteceu ali foi uma divisão de oposições consistentes. O ex-prefeito Paulo Viasovski e o Rodrigo Casabranca, que já foi prefeito durante um período, enquanto ficou como prefeito foi muito bem avaliado. E nas pesquisas desponta aí que essa é a disputa principal da cidade. Por assim, acho que mudando um pouco do cenário natural, nesse quadro, pelo menos o que aparenta é que a disputa ficará dentro da oposição, enquanto figuras mais, vamos dizer, com mais chances de vitória. Agora, eleição também e pesquisa, por enquanto, é tudo muito radiografia desse momento, né? É verdade. Ainda tem quarenta e cinco dias que parece pouco, mas na verdade é onde tudo vai acontecer. Então, acho que não dá para você ter um panorama absoluto ainda a quarenta e cinco dias da eleição. Hoje aqui, praticamente, a gente começando as eleições exatamente hoje, né? É verdade. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda, mas eu sempre acho que o cenário, normalmente é assim, você quer a continuidade ou a mudança do que está? Acho que essa é a principal pergunta que fica nas eleições municipais. Com certeza. E o deputado, a gente sabe que o deputado, ele tem que ter um olhar mais crítico, não só para uma, duas cidades. Ele precisa olhar na Baixada Santista como um todo. Por isso que os convidados que a gente traz aqui no Banho de Eleições, eles têm total competência para falar um pouco desse cenário político de um ano tão especial que é 2024, eleições municipais para a nossa Baixada Santista. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do cenário ali na Praia Grande, tem Bertioga e também falar um pouquinho da cidade ali, Guarujá. E Guarujá, inclusive, vem um destaque e todos falam aqui muitos candidatos, né? Isso também, de repente, atrapalha o número de candidatos apresentados. Primeiro, é importante você fazer uma separação, né? As cidades em que tem a possibilidade de ter dois turnos, essa é uma eleição que se configura de uma forma, porque eu creio que no Guarujá, por exemplo, não vejo muitas possibilidades hoje de ter uma vitória no primeiro turno. Acho que pela pulverização de candidaturas, nós deveremos ter um segundo turno. O segundo turno do Guarujá, tradicionalmente, se apresenta em que as candidaturas, mesmo aquela que foi para o segundo turno muito atrás, mas ela encosta muito rápido, porque uma rejeição, eventualmente, às figuras mais tradicionais da política. Acho que ali o nome que está consolidado é o do Farid e os demais candidatos disputam para ver quem vai para o segundo turno contra o Farid. E aí, no segundo turno, há uma tendência de ter uma eleição mais apertada, seja quem for a eleição. Se você for pegar um panorama, em 2016, quando eu acompanhei muito de perto a eleição do Walter Schumann, o Walter Schumann foi para o segundo turno contra a Raifa com uma diferença gigantesca de votos. O Walter Schumann fez, naquela eleição, a maior virada do Brasil de segundo turno. Ele foi para o segundo turno a Raifa, se eu não me engano, com 40 pontos e o Walter Schumann foi com 20 e poucos pontos. O terceiro colocado foi 2 mil votos a diferença dele. E aí, no segundo turno, o Schumann virou aquela eleição. Aí, não estou analisando o Walter Schumann enquanto prefeito durante os 8 anos. Estou dizendo assim, estou constatando um dado real da eleição. Esse cenário pode se repetir. Eu acho que isso pode acontecer. Naquela eleição, o Walter Schumann conseguiu juntar todos os candidatos que ficaram em terceiro, quarto, quinto, para fazer o embate naquele momento contra a Raifa. Então, acho que isso pode ser, novamente, se repetir, mas uma eleição muito apertada. Aí, a gente falou sobre Bertioga, por exemplo, em que tem um prefeito atualmente com a maior avaliação da Baixada. Isso não é pouca coisa. O Caio Matheus foi um prefeito que entregou muita coisa. Ele é um cara moderno, jovem, se posiciona bem nas redes sociais. Acho que isso também tem sempre um, atualmente, um prefeito mais descolado, que gosta de estar ali sempre nas redes, prestando contas. Acho que ali, o que talvez ficou, a escolha que ele fez pelo vice-prefeito foi uma escolha que, ao meu ver, talvez não tenha sido, vamos dizer assim, a escolha que ele gostaria de ter feito, mas a escolha que foi necessária para aquele momento, para ele poder ter, vamos dizer assim, alguém que tenha um perfil um pouco mais já conhecido na cidade, porque ele vai enfrentar o Matheus Rodrigues, que não é um candidato de oposição absoluta, porque o Matheus participou de todo o processo do governo do Caio, a família do Matheus, o Toninho, que é o pai do Matheus, é um vereador de, se não me engano, sete mandatos de vereador na cidade, o Matheus é um cara jovem também. Então, eu acho que ali a disputa, ainda que o Caio tenha muita influência sobre o cenário eleitoral, a disputa tende a ser bastante apertada, porque polarizou a disputa. Se tivesse, talvez, uma outra candidatura oposicionista, vamos dizer assim, talvez desidrataria um pouco mais o Matheus e favoreceria muito, mas a disputa acabou ficando polarizada. Então, acho que tem uma tendência também de ter uma eleição bastante acirrada. E aí você falou de Cubatão, né, que é uma cidade, você falou de Cubatão, é um Praia Grande, perdão. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo agora aqui no nosso Bande de Eleições 2024. Na volta, o deputado vai falar a análise dele em relação à cidade de Praia Grande, São Vicente, Cubatão e, claro, Santos. A gente está aí, inclusive, a Tati Bande sai na frente, fez aí o primeiro debate, né, então, já já os detalhes para vocês aqui na tela da Tati Bande Eleitoral. Rapidinho a gente volta. Com mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Agora você chama, a gente resolve. WhatsApp 982-330906. Bande Eleições de volta na tela da Tati Bande Litoral. A Bande sai na frente e traz informações para você, eleitor, você que é nosso telespectador, ficar por dentro do cenário político num ano tão especial com eleições municipais. Hoje nos estúdios Tati Bande Eleitoral, a presença do deputado estadual Caio França, que está falando conosco aqui, a sua visão diante às nove cidades da Baixada Santista, diante desse cenário político, polarização, as figuras que estão concorrendo aí, cargos de prefeito principalmente, para que você tenha a melhor escolha. Olha, olho no voto, olho na Bande. Deputado, agora vamos falar um pouquinho, a gente ficou no bloco anterior, ficou de falar de Praia Grande, ainda temos Cubatão, São Vicente e Santos. O senhor fica à vontade para começar e ver a logística aí de falar. Vamos falar de Praia Grande. É, Praia Grande que eu acho que o cenário é um cenário já conhecido pelo morador, né? O Mourão abriu mão praticamente do mandato de deputado federal, que é sempre pesado e difícil. Isso faz uma perda lá em Brasília, porque ele é uma representatividade dos poucos estão lá. De alguma forma, não dá para a gente negar que perde, né? Perde a região pelo fato de você... Porque quando sai o Mourão, numa eventual vitória dele, o que eu acho que é bastante provável, quem vai assumir essa vaga no lugar dele é um parlamentar que ficou na suplência do MDB. E nesse caso eu até conheço, é um baita cara, gente boníssima, chama João Cury, que foi prefeito de Botucatu, mas alguns quilômetros de distância da Baixada, então de alguma forma a gente perde, mas assim, aí também vai muito da avaliação pessoal de cada candidato, entender que o momento é esse e também assim, eu acho que tem muito perfil de líder, né? O Mourão tem um perfil de executivo, de administração, ele não é, ao que eu percebo, um cara de muita articulação política para estar no Congresso Nacional e tal, o negócio dele é ali, da gestão, e inegavelmente, aí já entrando no mérito, a Praia Grande é uma cidade que evoluiu demais e toda a região, todo o estado de São Paulo todo reconhece e percebe isso, então acho que ali, ainda que a Raquel não seja candidata à reeleição, mas é um grupo político que se consolidou na cidade, fez a cidade evoluir muito, então penso eu que ali, ainda que seja uma cidade que tenha a possibilidade de ter dois turnos e teve na última eleição, de forma surpreendente, o Danilo se apresentou, mas eu acredito que o Mourão tenha todas as possibilidades de vencer a eleição no primeiro turno, mesmo tendo outros candidatos ali, que eu tenho muito respeito por todos eles, eu sempre tento aqui, né, assim... A ideia é dar uma olhada, é uma pincelada em todo o cenário. Respeito muito todos os candidatos, só de colocar o nome eu já acho que é sempre... Não é a sua preferência. Muito louvável, mas eu acho que o Mourão tem todas as chances de poder vencer a eleição no primeiro turno, aí depois tem, além do Danilo Morgado, tem o outro Danilo, que também é uma figura jovem na cidade, o empresário, e o advogado Lisandro, que tenta ali colar a onda bolsonarista, penso eu, nele, mas como eu falei no início do programa, eu preciso ser coerente com aquilo que eu falei no começo. Eu penso que, assim, essa questão de Bolsonaro e Lula, numa eleição local, ela tende a ficar menor, com muito respeito aos líderes nacionais, eu acho que eles vão influenciar menos do que imaginam, principalmente em cidades, como eu disse aqui, que não tem uma programação de televisão permanente, diária, onde nós temos figuras consolidadas, como no caso do Mourão, né, então eu acho que a influência deles numa eleição será muito pequena, e aí a expectativa das pessoas é, e a Praia Grande tem muito isso, assim, sabe, eu acho que a Praia Grande tem medo de arriscar, e com a sua razão, né, não sei se é conservadora, porque não tem a ver com ideologia partidária, tem a ver com, assim, as pessoas sentem na pele a mudança que a cidade tem. Então, assim, fazer uma mudança sem você ter segurança é preferível permanecer com o grupo que está. Então, acho que o Mourão e o grupo dele, acho que tem essa, esse handicap, vamos dizer assim, né, de poder, ó, aqui vocês sabem o que vai acontecer, o caminho que vai seguir, né, então, acho que essa é uma tendência da Praia Grande. E aí, uma eleição que eu acho que vai ser bastante acirrada também, Cubatão, porque lá é uma cidade em que é muito, é grande do ponto de vista populacional, mas ainda não tem dois turnos. Então, é uma eleição que em um turno só vai se resolver. E aí, é a grande questão, ali tem uma candidatura do governo, que, do prefeito Ademário, que nem teve uma reeleição tão forte assim, ou nem tem uma avaliação tão, vamos dizer, boa assim, mas por vezes, com 25 pontos, 30 pontos, às vezes, o candidato pode acabar se tornando vitorioso. E aí você vai ver, pô, mas 70% rejeitar? Sim. Se você não tiver uma boa análise, assim, o que acontece é que dissipa tanto, divide tanto a oposição, que os candidatos acabam facilitando para quem está na máquina ter uma parcela ali do eleitorado e, mesmo com uma rejeição alta, acaba que não consegue. Agora, a minha análise é que é o seguinte, creio eu que a disputa vai ficar muito polarizada entre o César, que é o candidato escolhido pelo Ademário, para sucedê-lo, e o Rodrigo Alemão, que é quem desponta ali em primeiro, segundo colocado, dependendo da pesquisa. Então, na minha perspectiva, tanto o doutor Paiva quanto o Toninho Rodrigues, que também se apresentam como candidatos, eu acho que é uma tendência de esvaziamento das candidaturas e aí eu creio que a disputa ficará entre César e Rodrigo ali numa decisão muito apertada e penso eu com leve favorecimento do Rodrigo pelo fato dos dois candidatos também serem oposicionistas. Sim. Então, acho que esse voto tem mais sinergia com o Rodrigo do que com o César, mas vai ficar ali super apertado, a máquina tem o seu peso, tem muito canhata vereador forte apoiando o César, eleição acerdíssima. E São Vicente? São Vicente acho que é uma tendência de uma eleição bastante tranquila para o prefeito Caio Amado. A gente tem aqui outras candidaturas que eu volto a falar também, até porque nesse caso assim, o coração fala mais alto, né? Eu sou de São Vicente, já disputei a prefeitura aqui, já fui vereador na cidade, então eu acompanho ali pari-passo, de forma muito respeitosa trato todos os candidatos, mas eu penso que, como eu falei no início também, o Vicentino votará pela manutenção ou pela mudança? Eu creio que o Vicentino vai escolher a manutenção do grupo do Caio, o Caio conseguiu imprimir um ritmo importante na cidade, conseguiu fazer algumas ações importantes na área da educação principalmente, com reformas estruturais nas escolas. Eu vi agora, melhorou o IDEB, o que é para a gente sempre um grande ativo, né? Para a cidade. E aí os candidatos que se despontam, vamos dizer assim, como oposicionistas, eu acho que vão tentar trazer para a disputa local os líderes nacionais, né? O candidato do PL, que é o Magno Julião e a Rosana vai tentar trazer o Lula para a eleição. Então, Bolsonaro e Lula. E volto a falar assim, não creio que eles terão esse grau de influência a ponto de poder potencializar. Acho que assim, o que fala mais alto é a gestão. A tua capacidade de entrega, a tua capacidade de poder mostrar para a cidade algumas mudanças. Acho que o prefeito Caio conseguiu algumas obras importantes também. A gente tem colaborado em tudo que é possível na cidade e, despido de qualquer vaidade, entendo que a reeleição dele está bem consolidada no primeiro turno também. E na sua visão, o cenário de Santos, como é que está? Santos, uma eleição bastante acirrada depois de muitos anos. Eu acho que nós teremos uma eleição, talvez, como foi aí, lembra da Papa e a Thelma, na primeira eleição, né? Sucessão do Beto Mansur, eu acho que foi uma eleição acirradíssima ali, decidida nos últimos detalhes. Eu acho que dessa vez... Eu creio que nós vamos ter uma eleição próxima a essa, ao meu ver, decidida no segundo turno. E para isso, é claro que nós precisamos ter mais de dois candidatos, então nós teremos a candidata Thelma e o candidato Nando, se eu não me engano, mas principalmente a Thelma, que figura aí hoje, tem uma tradição na cidade, é muito respeitada, muito querida, né? Fez um bom governo enquanto foi prefeita e pontua aí com 15, 20 pontos em todas as pesquisas e tal. E temos Rogério e Rosana numa disputa já no primeiro turno, muito acirrada para ver quem vai na frente para o segundo turno. Acho pouco provável, hoje, dessa eleição se resolver no primeiro turno. Acho que essa eleição se resolve no segundo turno. E daí, assim, a gente tem uma eleição que vai também ser decidida como foi, ao meu ver, aquela eleição lá de trás. Não lembro qual foi o ano exatamente. Mas, assim, e aí eu chamo atenção para uma coisa. Eu penso que vai vencer a eleição aquele candidato que tiver a capacidade de furar a sua bolha. Porque, assim, é muito fácil falar para a nossa bolha, né? Assim, as pessoas que já acompanham a gente, que gostam da gente, tem sempre uma tendência de poder estimular, dizer, é isso aí, você vai ganhar, vai atropelar e tal. Ou conquistar aquele... Exato. Você poder buscar um eleitorado que não é seu. Porque no primeiro turno, a pessoa normalmente vota naquele que ele mais se identifica. Então, assim, por isso que, às vezes, tem muitos candidatos no primeiro turno e até não vejo problema em que tenham candidatos. Mas, no segundo turno, vai além. Você não é que você vota só naquele que você mais se identifica. Por vezes, você vota para derrotar alguém que você rejeita. Então, acho que, dito isso, nós temos que ver aí como é que estarão, provavelmente, com muito respeito às demais candidaturas, mas eu acho que a tendência é natural de termos Rogério e Rosana no eventual segundo turno. E aí, para ver quem consegue ir mais além de poder buscar um eleitorado que não é seu. voto. Então, a gente tem aí os votos, por exemplo, da Thelma, que vão ser disputados, possivelmente. Vão ser disputados. A gente tem uma tendência de ter grandes debates. E acho que também, numa decisão que vai ser decidida por pouquíssimos votos, um posicionamento falho, uma escorregada em um debate ou em alguma posição pública, pode ser decisiva também. Então, eu diria que a gente vai ter em Santos uma eleição extremamente acirrada, mas eu acho que, eu diria aí que, numa eleição, num segundo turno, com uma leve vantagem, ao meu ver, para o Rogério, porque eu acho que ele tem mais chance de poder buscar um eleitor que não é dele, não foi dele no primeiro turno. Então, acho que ele tem uma chance de poder ter mais, vamos dizer, ficar mais largo no segundo turno do que a Rosana, mas sim, duas figuras que são muito conhecidas. A Rosana é uma figura que tem muita facilidade com as câmeras, que, enfim, nasceu do jornalismo e fez um bom mandato como política, entregou muita coisa. E o Rogério está num governo bem avaliado. Então, a gente tem aí duas figuras que eu acho que vamos ter uma eleição das mais, vamos dizer assim, das mais quentes e espero que seja respeitosa dos últimos tempos. Caio, muito obrigado por ter vindo aqui no Bande Eleições, trazendo aí a sua visão, a sua análise para este cenário político 2024 e até uma próxima. Prazer estar com vocês aqui, parabéns para a Bande mais uma vez por ser pioneira sempre nesse tema eleições. Obrigado e até a próxima. E assim a gente encerra a edição do Bande Eleições 2024. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Olho no voto, olho na Bande. Tchau, juízo. Bande Eleições 2024. Oferecimento Cortês e companhia.